A CIDADE NO BRASIL facebook www.ischigno.com A CIDADE NO BRASIL caçada Bicamos em picamentos Planeándoros A B acha que a Rússia B加 Fair Fique aqui na Rússia Bate em Paredes Mark Bate em cincínio A favorecida quebrada de quartadinho e aqui tem um balcabo dentro balcabo, boa palanca e aqui balcabo eu vou... Daegre, ligeiro eu vou fazer a vontade rapidinho porque eu fiz aqui essa parte filma aqui filma aqui 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 torreira arruel 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 aqui eu vou emendar no fio lá no tempo eu vou parar cruzar na base aqui eu vou emendar no fio lá no tempo eu vou parar cruzar na em cima aqui 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 eu vou fazer esse controle aqui eu vou prender aqui ó eu vou pegar o lácteo aqui ó eu vou pegar o lácteo eu vou alterar ele aqui aqui eu vou pegar o sinal aqui eu vou pegar o sinal aqui eu vou pegar o sinal aqui eu vou fazer o vídeo já pronto tá finalizado então aqui eu vou pegar o sinal aí você vai dar acelha aí acelha aí apaga aí apaga 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 acelha aí acelha aí acelha aí acelha aí apaga ae